Bom dia pessoal, aqui o Dead Ice Lander para mais um episódio de FIFA 14, carreira com o Benfica Pois é pessoal, estamos então aqui para mais 3 jogos, vamos então defrontar o Vitória, o Vitória O Gil Vicente em casa para a Liga, depois defrontamos o CSKA de Moscou para a Champions E no último jogo deste episódio deslocamos a Vila do Conte para defrontar o Rio Ave Pois é pessoal, vamos então ao primeiro jogo com o Gil Vicente Temos então aqui o nosso 11 para este jogo com o Gil Vicente, eu vou dar aqui uma oportunidade ao Pogba titular Vamos então avançar para o jogo Vamos lá ver como é que corre, venho aqui o Diurisic, a bola para Rodrigo Rodrigo tira já o cruzamento, olha o cabeceamento do Pogba, mas a bola sai ao lado Começamos com tudo neste jogo, muito bem jogado pela minha equipa Pogba, venho Pogba aqui para Diurisic, Diurisic primeiro para Rodrigo É bem jogado pelo Benfica, olha o Rodrigo, Rodrigo já meteu para Diurisic Diurisic no remate, defesa de Adriano Faxini Realmente o jogo está muito complicado, olha aqui o Leandro Pimenta, defende o LAC Ainda Diogo Viena e que falhanço Diogo Viena tinha a baliza aberta, é pá, vocês devem estar a ver que a minha garanta não estava muito bem Mas Diogo Viena aqui tinha a baliza aberta e falha por cima Olha que boa recuperação de bola da minha equipa Filipe Diurisic já está aqui a ver para a ala Está bem Diurisic, está aqui a trabalhar sobre Eder Sciola e consegue Olha o Diurisic, já está aqui no meio Diurisic Que no remate está feito um zero Minuto 55, Filipe Diurisic é o seu quinto gol na liga A fazer então um zero Muito bem que o Diurisic é trabalhar sobre o Eder Sciola Assim é que é E depois vem para o meio, entra dentro da área Tira o remate, sai podes para Faxini Está feito então um zero Que as nossas substituições são em Pogba A Gaita em salve entra um cabelhado ao lado de John e em Ruperes Cesar Peixoto, vai lá Matic, ainda o Gil, olha o Simi Simi, Simi, o remate da bola sai ao lado e acaba o jogo Minutos aqui, sofrimento no fim Mas a cancha por vencer o Gil em casa por um zero golo de Diurisic ao minuto 55 É uma boa vitória Sobretudo eu acho que merecemos esta vitória E pronto, são mais 3 pontos importantes Na luta Icelander Homem certo para o cargo Pronto, deixem-me cá ver Acerca do seu desempenho Não queremos estar transmitindo a nossa satisfação pela qualidade do futebol Que os nossos jogadores estão a praticar Exato, pronto Eles estão a gostar para já Pronto pessoal, vamos então Ver o nosso lance para o segundo jogo deste episódio Com o CSKA de Moscou Temos então aqui o nosso lance Para o jogo com o CSKA Pois é pessoal, eu tenho aqui várias mudanças no 11, como podem ver Vamos ver se isto corre bem Porque realmente nós precisamos de vencer este jogo Vamos então avançar para o jogo Temos então aqui o nosso 11 Para a deslocação à Vila do Conde Eu vou usar aqui o 11 base, não vou mudar nada Vamos então avançar para o jogo Ali, recuperar bem Matich Matich vai fazer um excelente passo para Gaitan Ora o Gaitan, lá vai Gaitan Sobe Gaitan Gaitan, Gaitan, Gaitan Tira o cruzamento, é para Rodrigo Rodrigo e está feito o gol Minuto 11 Rodrigo e na hora o marcador Para o Benfica É um excelente cruzamento por parte de Nico Gaitan E Rodrigo Nas alturas E na hora o marcador Vamos ver aqui Nico Gaitan Muito bem, tira o cruzamento E Rodrigo É que precisar sem hipóteses para Salam Está então feito um zero para o Benfica Mas dá aqui vir para o meio André Almeida vai meter muito bem para Eduardo Sálvio Ora o Sálvio Sálvio Bem Sálvio Sálvio já fugiu Tira o cruzamento O Diurisic está feito o gol Minuto 52 O 6º golo De Filipe Diurisic Na Liga Zona de Sagres Ao minuto 52 Então o número 10 Do Sport Lisboa E fica a fazer o 2-0 E já estamos então Muito mais confortáveis Agora no jogo Muito bem Diurisic E mais uma vez De cabeça O goleador Sérvio A fazer mais um gol E a fazer então o 2-0 E a pôr-nos muito mais confortáveis No marcador Realmente muito bem jogar Pelo Benfica E é canto para o Rio Ave O Cura Pato canto o Cura O cabeceamento de Alá Samas A bola sai ao lado Da baliza de Anoblac André vai fazer mais bem Enzo Pérez Ora o Pérez Pérez vai meter para Rodrigo Ora bem jogar pelo Benfica Rodrigo Rodrigo tem Diurisic no meio Rodrigo tira o cruzamento Diurisic E está feito o 3-0 Minuto 78 É o 7º golo de Filipe Diurisic na Liga A pisar na partida E a fazer o 3-0 para o Benfica Muito bem Rodrigo E Diurisic Mais uma vez Calmamente ali Isolado A cabecear Para o 3-0 Saem então Enzo Pérez Nipocaio tem Rodrigo Então cabe lá Olá John E Pogba Para cabe lá Cabe lá Bem para Diurisic Bem Diurisic ali a passar Diurisic Para o hat-trick Diurisic Tirou o remate Defende Sala Aqui em cima do minuto 90 Filipe Diurisic podia ter feito o hat-trick Cabe ao jogo Vencemos então em Vila do Conte Por 3-0 Golos de Rodrigo E Diurisic Diurisic Tem marcado 2 golos Mais 2 para a sua conta pessoal E o Rodrigo Marcar um golo E fazer uma assistência Realmente fizemos aqui um excelente jogo Em Vila do Conte Muito eficazes 4 remates 4 remates 4 também à baliza 3 golos Por isso realmente Muito eficazes E 2 remates do Ruave 0 à baliza E 0 golos Embora o Ruave tenha tido mais Possa bola Eu acho que nós Dominámos o jogo E acho que Somos justos vencedores O homem do jogo Terá sido o Rodrigo Se não me engano Exatamente O homem do jogo Foi o Rodrigo Também tivemos ali Boas pontuações Diurisic 8.3 Salvio 8.2 E até Oblak 6.9 Olágen 6.9 E Mati 8.9 E Rodrigo 8.3 Como já tinha dito O homem do jogo Vamos então aqui A avançar pessoal E este episódio Vai então ficar por aqui Porto e Sporting ganharam Por isso Mantemos então As distâncias De 3 pontos Para Tanto para Porto Como para Sporting E pronto pessoal Este episódio Vai então ficar por aqui Eu espero então Que tenham gostado Se gostaram pessoal Deixem aí um Like Barra gosto No vídeo Não se esqueçam também Deixar o vosso vídeo É que nos comentários É sempre bem 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 recebido por mim Se tiverem alguma dúvida Também deixem nos comentários Que eu respondo E se é agora Pela primeira vez Ao meu canal Vejo outros vídeos Pessoal E se gostarem Subscrevam E pronto pessoal No próximo episódio Vamos então ter Deixa-me cá ver No próximo episódio Temos Estoril Praia Em casa Anderlec Em casa E académica Fora Espero então Que tenham gostado De este episódio E pronto pessoal Aqui é o Dice Lander É tudo Espero que tenham gostado Então Até à próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri